Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artilis, um canal que faz muitos desenhos, muitas paisagens com lápis de cor. Nessa daqui eu vou desenhar uma linda casinha de campo que está disponível para qualquer um de vocês ganhar esse desenho que eu estou fazendo aqui, tá? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que tem uma promoção que eu criei para a gente arrecadar um dinheiro para umas famílias no Rio Grande do Sul, tá bom? Para participar, está todas as regrinhas lá, é R$ 5,00 para ter participação de um número e você concorre a ganhar essa casinha aqui também. Além da pintura principal, que é essa aqui, tá? E tem outras também que eu vou estar sorteando, dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Então, vamos lá, olha aí, desenho de casinha no meu canal tem várias, 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 é bem simples, tá? Eu procuro pegar as casas mais simples para ser mais fácil de vocês entenderem. Eu estou riscando com lápis de cor, escolhi riscar com esse tom de vermelho, né? Mas poderia ser com azul, poderia ser também com lápis grafite, mas como eu quis já dar o tom da paisagem, um tom mais quente, então eu resolvi fazer com esse tom de vermelho, tá? É um vermelho mais apagado, né? Um rosado mais envelhecido, você pode riscar com qualquer cor, mas se preferir, se tem medo de riscar com um lápis de cor, usa o grafite. Vejam as linhas de perspectiva, pausem o vídeo, aproximem o dedo da tela para fazer o acompanhamento das linhas, se vocês têm dificuldade de observar, tá? De conseguir tirar as linhas de perspectiva, às vezes a gente não está enxergando, né? Como é que é exatamente a linha. Viram ali que dá para consertar, né? Eu quis tirar um pouquinho a inclinação, vou colocar ela um pouquinho mais de lado, então eu deixei o ladinho dela um pouquinho menor. Um caminho na frente da casa. Tem ali agora o charmezinho, que são as cerquinhas, né? São aquelas casas bem de interior, assim, que é tudo bem simples, tem aquelas cerquinhas velhinhas de madeira, né? A natureza cresce mais livre, as plantas também, o jardim não é nada muito fixo, assim, é tudo mais que nem aquelas casas de vó, né? Que sempre tem uma plantinha diferente, tem algumas árvores lá no fundo, uns morrinhos. Vejam que, apesar das cores serem diferentes, né? Das árvores, do céu, enfim, não tem problema você arriscar com um lápis de cor que a cor não pertence àquela, né? Você não... Depois vai ter várias coberturas e essa cor, ela meio que se dissolve no meio das outras. Lembrando que este eu não vou aquarelar, apesar do lápis ser aquarelável. Você pode desenhar com lápis permanente, lápis simples. Lembra que quanto melhor o teu lápis, melhor que eu digo, assim, a marca. Pode usar os da Faber Castell, né? Tem uma linha escolar deles que é boa. Se você puder comprar uma linha melhor, melhor ainda. O que que muda? Muda a qualidade da cor. A cor é mais bonita. A forma como ela solta no papel, você vai ver que tem pouco esforço e ela já sai. Essas são as diferenças das marcas, né? A qualidade da cor e a forma como sai o pigmento, que é muito mais fácil. Quanto mais simples a marca, mais baratinho, mais seco é o lápis. Menos pigmento solta. Então, aí agora eu comecei a fazer o preto e branco, né? O sombreamento, como se eu fizesse, marcasse todas as áreas de sombra da paisagem. E pra isso eu estou usando este azul. É um azul ultramar clássico que eu sempre uso. Pode ser um azul ultramar mais claro, um pouquinho mais escuro. Mas todas as áreas que tem sombra eu coloco este tom de azul. Agora eu botei um pouquinho do laranja. Vocês vão ver que ao longo do desenho, eu vou colocando novamente este azul em vários outros locais. Até chegar no tom que eu quero. Agora, eu peguei um amarelo ocre e estou colocando um pouco do calor ali em algumas áreas, tá? Vejam que o traço é bem solto, gente. Não tem aquele... Aquela coisa dura que não posso errar, que eu tenho que fazer bem perfeitinho. Não, gente. No começo, vocês soltem bem o traço, fazem bem livre, que isso vai ajudar vocês. Ó. A todo momento, vocês vão ver eu voltando com este azul pra reforçar as sombras. Lembre-se, se estiver gostando do vídeo até agora, deixa o like. Se inscreva no canal, não custa nada, gente. Se inscreva, isso ajuda o canal a crescer. E indique o canal pra alguém que você gosta, que você acha que vai gostar do tema, né? Que gosta de lápis de cor, de arte. Eu agradeço muito. Olha, tem umas plantinhas ali embaixo, né? Na entrada. Então, eu uso o azul como sombra, né? Pra marcar onde as plantinhas vão estar. A casa é de madeira. Então, agora eu reforço as sombras com este vermelho indiano. Pode ser o marrom também. Reforço um pouco mais as sombras ali com o azul. Ah, mas por que sempre o azul junto? Muita gente me pergunta, né? O azul, gente, ele traz uma luminosidade, até um calor do sol, tá? Não fica aquela paisagem morta, assim. O azul, ele traz uma certa leveza no sombreamento. Aquela luminosidade, assim, que tem do sol, né? Aquela luzinha que fica no meio de tudo, assim, quando o sol tá batendo. Principalmente se você não for aquarelar. O azul, ele tem uma função muito importante. Com o tempo, você vai aprendendo a dosar a quantidade, o quanto você quer colocar. Então, conseguindo pegar até aí, gente, ó. É um desenho que demorou um bom tanto pra acabar. Então, assim, eu resumi ele bastante, né? Mas os pontos principais aí eu tô explicando pra vocês. O céu, você procura escolher um azul diferente. Esse aí é um azul mais turquesa, um azul céu, né? Um tom um pouco diferente do azul que você tá usando de sombra, pra dar um calor diferente. Agora, eu começo a definir um pouquinho as árvores lá no fundo. Olha o amarelo novamente. Por que que eu uso será o amarelo e o azul? Alguém sabe aí? Escreve nos comentários. Por que será que eu uso primeiro o azul, depois o amarelo? Qual a relação das duas cores? Quem sabe me dizia aí? Escreve aí que eu vou responder nos comentários. Ó, repita um pouquinho do azul. Vejam que a casinha, apesar de ela ser tom de madeira, o azul, ele não interfere muito na qualidade dessa cor, ele só vai dar uma luminosidade, tá? O telhadinho, gente, não... É como se fosse quase um telhadinho de palha, assim, não é um telhadinho de telha, tá? Uma casa de campo, assim, diferente. Mas, se você quiser fazer um telhadinho de telha, né? É só você reforçar umas linhas, descendo no mesmo sentido das pontas do telhado ali, né? Das caídas do telhado. Você reforça essas linhas e faz as caneletinhas, assim, no sentido da telha. Tem várias casas que eu fiz aqui no canal, dá uma olhadinha lá, tá? Esse eu vou deixar um pouquinho mais liso, pra não ter tanto risco, assim, vamos ver como é que vai ficar. Ó, aos poucos, eu vou intensificando o contraste das cores, os claros e os escuros. Ó, azul, joguei um verde oliva, um verde quente que você tenha. O que que é um verde quente? É um verde mais claro, mais... Que tu percebe que ele tem aquele calor, né? Do sol, da luminosidade. O vermelho indiano aí tá entrando como um marrom, né? Um marrom mais queimado, assim, não tão... Ele puxa um pouquinho mais pro vermelho. Olha aí, agora eu... O laranja eu uso com calma. Só pra trazer um calorzinho. De leve. E já estamos chegando quase no final, gente. Meu, é tão rápido no vídeo, né? A gente desenhando demora, viu? Olha a portinha, o detalhe da portinha. Viram ali? Como o telhado em cima tá assombreando, eu só assombreio um pedacinho em cima ali. Já parece que é a luz do sol. E agora a mágica da fumacinha, né? Da chaminé. Você, depois que pintou, você abre esse espaço com a borracha, né? E aí, coloca aí só algum... Pode botar ou não, um tonzinho de pele, assim, né? Um rosadinho, alguma coisa bem de leve. Pra dar uma leve tonalizada. E aí está. Olha que linda a nossa pintura. O que que você achou? Me escreve aqui nos comentários. E lembre-se de participar lá da campanha. Que essa pintura pode chegar aí pra você na sua casa. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.